Desculpa pela demora Tá bom, começo para pedir desculpa pela demora Tal como eu não estava a dizer, eu sou o Landré Venho hoje falar-vos acerca de Desenvolvimento de aplicações móveis e Android Vou começar só por um pequeno disclaimer Número 1 Eu vou tecir bastante Porque eu estou um bocado doente E não é um tecido qualquer É daquela tosse que Qualquer momento vou que espira um pulmão Que joga, vai bater na testa Podes falar mais alto O gajo está lá o fuso E acabar comendo Disclaimer número 2 Eu não sou Não sou developer de Android Não é essa a minha profissão, eu sou web developer Acho que é isso E também é assim É uma talk interatória Portanto eu não vou abordar mesmo a fundo Todos os componentes de que vou falar Ok? Portanto Há sempre espaço para vocês poderem explorar mais Ao longo do Da vossa experiência com Android E antes de começar Quem é que me sabe dizer o que é O que é o O que é o Happy Path? Não? Ninguém? Ok O Happy Path O que é o Happy Path A ter usado em engenharia de software Para definir O caminho De código Que executa Sem qualquer tipo de erro E é um pouco isso Que eu vos quero mostrar aqui hoje Quero vos mostrar Os componentes Mas de uma forma agradável E se entrarmos em detalhes Muito maçudos E se entrarmos em zonas Onde vamos encontrar erros Muito malucos Eu sou o André Tenho 26 anos Estudo Engenharia Informática E Computadores no MISEL Sou o aluno finalista Dou formação Do Web Development Na Forma Base Também Crio Curso de Programação E Na realidade esta é a minha última semana De trabalho na Forma Base Vou começar a dedicar-me a 100% Por ela assim Hoje vou Falar-vos Vos dar um pequeno Overview da plataforma Vou falar um pouco Acerca da estrutura De uma aplicação Android E depois vou-vos falar Acerca de De 3 Dos 4 grandes componentes De uma aplicação Android Vou falar de Activities Broadcast Receivers E Serviços E vou falar também De uma coisa que eu considero Mesmo muito, muito, muito importante Que são os intents Nada deste funcionaria Sem os intents Na realidade É bom que Vocês tenham Conhecimento de Programação Orientada para Objetos Quem é que não tem Conhecimento de Programação Orientada para Objetos Não tem? É muito importante que estejam a voltar com Todos estes conceitos Quase da face Essas com o numerismo Isto é tudo Muito importante Dá jeito que Já tenham tido alguma experiência Com Programação Baseada em Eventos Ou pelo menos que estejam familiarizados Com o conceito de Callback Dá jeito que Parece tanto algo que não é bem necessário Dá jeito que pelo menos que Sabe o que é um processo É o que é uma thread Mas diria que para programar Android É bastante importante Ter comissinhas De conversar com a corrente E Não é Não é Mandatório Mas também não dói Ter alguns conhecimentos De padrões de desenho Porque senão Vocês Vão dar Vão dar Para vocês A repetir muito código Tá bem? É muito fácil Agarrar Neste Neste bloquinho aqui E agora é com users Daqui a bocado É com batatas E vocês copiam Se não Se não mostrem Como não é De ser Para programar Android É importante Ter na vossa máquina O Java 6 Ou o Java 7 Se quiserem programar nesta Versão mais recente É importante Terem instalado o JDK Para poder sacar Neste Na rio Atualmente O O Ideia utilizado É o Android Studio Que é baseado No Intel EJ E Eu pessoalmente Acho que Que O emulador Que vem Por omissão Com o Android É uma grande merda E portanto Aconselho vivamente A usar o Genimotion Embora Só seja Gratuito Para o uso pessoal Mas As restrições Não tem restrições Quase nenhuma Para o uso pessoal Portanto eu próprio Vou vos demonstrar As coisas no Genimotion Também Dá jeito Terem Virtualização Para hardware Por exemplo O meu portátil não tenho Trouxe o portátil da empresa E É isso Ok Até agora Alguma Ok Android Basicamente É um sistema operativo baseado em Linux Posso falar Montes de coisas Já acerca da plataforma Android Mas Estas são as principais Um sistema operativo baseado em Linux Um sistema operativo baseado em Linux É desenhado principalmente para dispositivos móveis sensíveis ao toque E Embora Agora hoje em dia Já se veja bastante Ou seja Já Já veem dispositivos Tipo Raspberry Pi Com Android instalados Existem versões para este tipo de De dispositivos Tem a sua própria máquina virtual Tem a sua própria máquina virtual otimizada especificamente para aquilo Chama-se Dalvik O que é engraçado é que na realidade quando vocês compilam o vosso código Ele não Ele é convertido para bytecode Mas não é bytecode Standard Que vocês vêem Numa máquina virtual normal também Ele é convertido para um fecheiro com extensão .dex Que é um bytecode específico Que depois é interpretado pela plataforma Android Mais recentemente Nesta última versão de Android Foi lançado uma nova Uma nova linha de distribuição Chamada Art Que usa Ahead of Time Compilation Portanto um bocadinho diferente Do normal Visto em Java E em Android E portanto isto Traz Traz algumas otimizações interessantes Aconselho-vos Olhe um bocadinho Acerca disto A versão mais recente de Android É a versão 5.0 E Como Acho que toda a gente sabe O Android é open source Eu deixei aí O link Onde vocês podem consultar O código fonte Da plataforma Eu Pessoalmente Odeio quando Alguém me manda Olha, está aqui esta biblioteca Mas não tem documentação nenhuma Para a plataforma Normalmente Mostra-lhes o dedo de meio Mas o que é certo é que Aprendi bastante Ao ler código Na plataforma Android Aprendi a otimizar Certas coisas E como é que Certos componentes Funcionam Internamente E acho que isso é Bastante Portanto Como vocês sabem Na aplicação em Android É escrita em Java A compilação é feita Para aquele formato de texte Como eu estava a dizer Quando Depois da compilação feita O código compilado juntamente com outros recursos que possam ter Fecheiros XML Imagens São adicionados a um fecheiro com extensão APK Que não é nada mais do que um JAR Só que vai ser instalado no vosso dispositivo Eu vou-vos mostrar como criar uma aplicação do Android Studio Só queria mostrar aqui um bocadinho como é que é Esta é a estrutura real de uma aplicação Java Portanto tem uma pasta source Dentro dessa pasta source tem uma pasta main E um fecheiro Android Manifest Que eu vou-vos mostrar de seguida E dentro da pasta main tem a pasta Java Que está ocupando com o vosso código-fonte A pasta res Vai ter todo o tipo de recursos Desde fecheiros XML Imagens No Android Studio Parece-vos assim ligeiramente diferente Não é? Parece-vos que tem esta pasta manifest Com manifesto Pasta Java e pasta res estão cá também E tem aqui esta coisa Gradle Scripts Que isto tem a ver com Com a ferramenta de building Do Android Studio agora atrás para a missão Para o Android Vou-vos só mostrar como criar aqui uma aplicação Não é nada especial Já tenho aqui o Android Studio aberto Start new Android Studio Project Quantos de vocês é que já tiveram alguma experiência com Android Ou programam em Android? Programam mesmo em Android? Fazem? Ok Não estou aqui a mostrar nada de novo Alguns de vocês já experimentaram programar em Android com o Eclipse? É nojento, certo? Ainda não usei este Pronto E o que é que achas? Ainda não usei o Android Studio Mas o Eclipse? O que achas no Eclipse? É claro É claro É claro Usar atualizações Pronto A minha experiência com o Eclipse é absolutamente abominante E tens problemas também de migração Também, também É verdade É um do Tanto É um dos Tanto É um dos Tanto É um dos Tanto Muito complicado Exatamente Exatamente Eu só aprendi essa recentemente Mas é absolutamente abominante É sério Estou Eclipse Free já há algum tempo Desculpa Alguma vez experimentaste tudo Nunca experimentei Nunca experimentei Já experimentaste? Não tenho essa experiência, nunca perguntei o NetBeans. Já usei, a pequena experiência que tive com o André foi usando o NetBeans, porque não gosto mesmo da parte visual do Eclipse, então decidi experimentar o NetBeans. E com o plugin fazia pelo menos a parte gráfica, basicamente. Mas de resta tinha integração com os dispositivos, etc. Ok, ok. É igual. Aqui eu vou-vos mostrar a parte gráfica do Android Studio, está interessante também. Vou criar aqui uma aplicação simples, nem vou mudar aqui o company domain, nem nada. Pode ficar aqui no CT standard, não é muito interessante. Aqui vocês podem escolher qual é o SDK mínimo que a vossa aplicação vai suportar e isto é muito importante, eu já vou falar um bocadinho mais acerca disto. Isto é importante porque, estava-vos a falar há pouco, a última versão que saiu foi a versão 5.0 e cada versão Android tem associado um chamado API Level. A versão 5.0 é o API Level 21. E vocês, por exemplo, aqui, se o mínimo que suportam é o API 15, então vocês têm disponíveis só aquilo que saiu até aquela versão da API. Portanto, se entretanto surgiu alguma coisa nova, têm, por exemplo, que usar as bibliotecas de compatibilidade do Android, que tentam replicar alguma da funcionalidade que saiu em versões posteriores. Está bem? Isto pode ser um bocado chato porque depois as classes não são as mesmas, apesar de ter o mesmo. Não há forma de colocarmos, por exemplo, um SDK para mais, para lançar e depois... Podes, podes... Recordo aqui uma coisa, API 15, e ele dá-te aqui até uma informação de, esta aplicação vai correr aproximadamente 90% dos dispositivos com Android. Se quiseres fazer essa verificação em coisa depois de substitutivo, está a suportar aquilo? Podes, podes, sim. Dá para fazer isso. Aliás, na loucura... Não sei como não está de quando se quer apontar, não é? Sim, na loucura até podes lançar, podes criar vários builds. Agora com este novo sistema, com esta nova build tool, o Gradle, podes lançar vários flavors para vários APIs. Confesso que não tenho muita experiência com isso, mas já me falaram que é bastante interessante e que tem grande potencialidade. E mesmo na Play Store, tu podes colocar lá várias versões da tua aplicação para versões diferentes e até mesmo para dispositivos diferentes, se for preciso. Se tiveres uma versão específica para um telefone específico. Portanto, depende tudo da seguinte pergunta. Estás disposto quando trabalha? Muito bem. Portanto, eu aqui vou simplesmente fazer Next. Aqui nós podemos escolher, se queremos, uma Activity. Ele já tem aqui alguns templates. Vou escolher a Blank Activity. E aqui posso dar um nome a Activity. Eu já vos vou explicar o que é uma Activity também. Portanto, aqui podemos dar um nome à Activity. A Activity. Ao layout da Activity. Até posso dar um título à Activity. O Activity é um ecrã da vossa aplicação, já vamos falar disso em mais detalhe. Fazendo finish, ele vai processar um pouco e… Está ali. Já está? 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 Não iam! Isto é um e-3, não é? Isto é um kit de unhas? E trabalhas nisso? Eu estou maluco! Percebem porque é que os informáticos danam como uma chave de café ao lado? Se vésse que isto tinha trazido já uma foto. Jamar a 70. No meu portátil não. Vou-vos mostrar, vou abrir uma daquelas que já tenho mais para cima. É, ele está a continuar. Acorda que está a completar o café da cancela. Gosto nisso. Ele precisa da proximidade. As mãos do programador em cima do teclado. Não. Ele teve uma reunião com um cliente de última hora. E decidiu acelar a... E agora não cancela. Claro que não. Ah, é claro. Então o cliente acabou de vender o projeto a metade do preço. Também tem metade das coisas a gostar. Exatamente. Só partes. Android Studio, senhores? Tudo. Tudo. Está bem. Ele dá aqui uns tips e tal. Estava a dizer aqui a estrutura da aplicação. Tem aqueles tais elementos que eu mostrei a aplicar a imagem. Este é o tal editor visual. É muito bom. Ele se calhar agora vai demorar um bocadinho a renderizar. Tendo em consideração o tempo que ele demora a criar a aplicação. Mas... Um pouco à semelhança do Eclipse para quem experimentou. Tem à mesma aqui os elementos. Podemos fazer drag and drop. Podemos editar aqui as propriedades. Aqui embaixo tem um render dentro do possível do elemento. E até tem uma seguinte bonita. E até podemos aqui escolher se temos 4, 5 ou 50. O que quisermos. E podemos editar o XML. Já vamos falar isto. E aqui temos o código. O código Java. Ok. Voltando à apresentação. Já perdi dois minutos com esta treta. Portanto, os tais componentes que eu estava a falar. Activities, broadcast receivers e serviços. São, de facto, bastante importantes. Ok. E cada um deles tem um ciclo de vida. E esta palavra é muito importante. Vocês vão ouvir isto de carradas e carradas vezes. Ciclo de vida muito bem definido. Isto significa que desde o momento em que uma classe destas é criada até o momento em que é destruída. Ela passa por uma série de estados que estão muito bem definidos. E acontecem por aquela ordem. Eu já vos vou mostrar o qual é que é. E nós assim temos a certeza que naquele estado, se eu fizer esta coisa, que ele vai seguir aquilo que está definido na documentação. Ainda antes de eu vos falar dos componentes, assim, queria só falar um bocadinho acerca do manifesto. É um elemento muito importante. É um elemento muito importante. Vê-se lá não. Está aqui. E aqui, na aplicação. Este componente é muito importante porque todos os componentes, portanto, mais uma vez, activities, broadcast receivers e services têm que estar declarados neste ficheiro. Está bem? É um ficheiro XML. Tem lá umas tags onde nós podemos colocar estes componentes. Também é o sítio onde nós declaramos as permissões da nossa aplicação. Vocês, de certeza, se têm um dispositivo Android, já viram, com certeza, vão instalar uma aplicação no Market, ou no Play Store, e vêem uma lista das permissões que a aplicação necessita para instalar. É tudo definido dentro deste ficheiro. Portanto, se vocês precisam de aceder à internet, fazer um pedido HTTP, têm que colocar lá a permissão com um nome específico a dizer olha, eu preciso de aceder à internet. Se apenas precisarem de aceder ao estado da rede, como vou-vos mostrar um pouco mais à frente, existe uma permissão específica só para aquilo. Também é neste ficheiro que vocês definem as versões mínima e a versão target da vossa aplicação. Portanto, aquela informação que estava no início do wizard é definida aqui. Portanto, aqui tenho um nó Application e um nó Activity, porque a minha aplicação já tem um componente deste tipo, que é esta, domain Activity, reparem que Activity tem o name corresponde à class, Activity, e tem uma pequena label com um título que já aparece na barra da página. Esta coisa que vocês vêem aqui, eu vou referir um pouco o item de filtro um bocadinho mais à frente, mas isto significa que isto é a página principal da minha aplicação. Portanto, se eu estiver a dos componentes, tenho de espetá-los todos aqui. À medida que vão tendo perguntas, dúvidas, ponho o braço no ar e interrompo-me também, porque isto é muita coisa. Primeiro componente, Activity. E Activity é, obviamente, um dos componentes principais de uma aplicação Android. Significa o conceito de uma ação que o utilizador tem para com a aplicação. Ver um e-mail, abrir uma página web, criar um evento no calendário, tudo isto responde a um ecrã da vossa aplicação. Se eu estou a criar um evento no calendar, tenho um formuláriozinho numa página da aplicação. Aquilo é uma Activity. Portanto, na Activity, o que é que está associado a Activity? A vista, a visualização, qual é o layout, e pode estar também associado o código que vai ser executado, o código da lógico que está associado a alguma outra Activity. Tal como eu estava a dizer, o manifesto, ok? E tem que estender de uma classe chamada Activity, como vocês podem ver aqui. Neste caso, estende ActionBarActivity, mas é só uma outra classe que estende da Activity. Já agora vou só trocar aqui do projeto. Há pouco gostava de falar do ciclo de vida dos componentes, e no caso da Activity isto é especialmente importante, porque deve ser o componente que tem mais dados no seu ciclo de vida. E aqui eu posso registar código que vai ser executado num determinado estado da Activity. Como? Com callbacks. Basicamente a classe Activity tem uma série de métodos, com as quais eu posso fazer override e posso colocar lá código que será executado quando a Activity se encontra naquele estado. Portanto, estes são estados, eles são executados por esta ordem. Quando a Activity é, quando a instância da classe é criada, é chamado método onCreate. Portanto, neste método nós devemos depositar tudo aquilo que faz parte da inicialização da Activity, por exemplo, associar a Activity a um layout, eventualmente aceder, sei lá, caixas de texto ou botões, colocar logo eventos nos botões, todas estas coisas eu posso fazer neste método onCreate. Portanto, neste estado, a Activity ainda não está visível ao utilizador. Daqui passa para o estado onde está, onde resume, e nesta altura sim, a Activity já está visível ao utilizador. Portanto, eu aqui posso começar a fazer coisas que de alguma forma interagem com o utilizador. Posso, por exemplo, meter uma música a tocar, aqui, no onResume, também, com uma possibilidade. E após o método onResume, isso que está, a aplicação está livre, o utilizador está a interagir com a aplicação. Se, eventualmente, aparecer, sei lá, aparece um pop-up, um diálogo, porque estão com bateria fraca, a aplicação entra para o estado onPause, e aqui, digamos que a aplicação está parcialmente visível, certo? Porque está qualquer coisa na frente da vossa Activity. E, então, significa que eu posso ter que tomar algumas ações, por exemplo, eu posso ter que parar na música, porque o utilizador vai se concentrar agora no que é que está a acontecer com aquele diálogo, porque é que a aplicação, porque é que a Activity está parcialmente visível. Se, por exemplo, eu sair da minha Activity, cliquei no botão do meio, fui parar novamente ao Launcher, então, entre num estado onStop, aqui também posso fazer qualquer coisa, posso parar algum tipo de serviço, alguma coisa que esteja a executar, que esteja a consumir algum tipo de processamento, e, eventualmente, a Activity vai ser destruída e, então, aqui, eu devo-te libertar qualquer tipo de recursos, por exemplo, o recurso de uma base de dados, tem que libertar todas essas coisas que sejam necessárias. Eventualmente, uma aplicação que está no estado onPause pode voltar outra vez a ser resumida, e, então, volta novamente para o estado onResume. Significa, então, que se eu aqui parei a música, voltando para o estado onResume, a música vai começar a tocar outra vez, ok? Se eu fiquei no estado onStop, posso voltar outra vez para o onStart, passando neste caso aqui o onResume, mas, chego ao onStart, onResume, a música volta a tocar outra vez, volta outra vez à interação que eu utilizo ele, ok? Aqui, no próximo slide, tinha aqui uma coisa que ilustra um bocado melhor, quando é que a aplicação está visível ou parcialmente visível, neste caso, visível, parcialmente visível quando pode, e escondida, aqui também está escondida, portanto, não vou estar aqui indicado, não fui obviz neste site da documentação. E aqui está escondida, portanto, daqui pode ser destruída ou pode voltar novamente a ficar visível e a ser utilizado para interagir com o utilizador. Ah, uma coisa muito importante, vocês de certeza que, quem nunca experimentou programar com Android, normalmente fica completamente estupefacto quando eu digo isto, mas, eu tenho o telemóvel assim, tenho aqui uma Activate toda bonita, quando eu faço isto, o gajo, basicamente, vem aqui, destrói a minha Activate e volta a criar outra vez. Portanto, imagine, por exemplo, o utilizador está aqui a teclar e está, escreveu uma mensagem a namorada, eu gosto muito de ti, vira o telemóvel porque se lhe estou na cama, a mensagem vai e desaparece. Sim, mesmo. Vou dizer isso, ele só tem o flash. O marido precisa de ser vindo, não é? Eu vou te enviar para dizer. Imagina, ele não responde 10 mil isso. Mas diz que eu quero, porque ela vai ficar aí em cima. Está bem visto, está bem visto. Tens razão. Tens razão. Portanto, é um bocado chato, não é? Como é que nós fazemos isto? Uma questão. Sim, desculpa. Portar o telemóvel tem o mesmo impacto que o Fuzerbete até sair da aplicação? Ou praticamente... Praticamente sim, porque a Activate é destruída e depois se voltasse entrar outra vez ela era recriada novamente. Mas, nem tudo está perdido. Está bem, existe uma forma de guardar o estado, guardar a mensagem que o rapaz queria escrever à namorada, não é? E ainda assim ele poder enviar depois de rodar o dispositivo. Porquê que isto acontece? Porque ao rodar o dispositivo, precisamos de redesenhar tudo novamente. Ok? Se calhar é um bocado... Por exemplo, se eu carregar no botão no meio, é um stop não, é um destrói, não é? É um impacto menor do que rodar. Certo? Um stop, não é? Um stop. Estás a perguntar? É. Essa está feita. Ok. Eu não vou responder aos convites, sei que o Fábio trouxe o vídeo. É o que faz a manhã e se eu estou a fazer uma clara de acesso a dados, eu estou a perguntar no lifecycle. Sim, portanto é um stop. Aí não há necessidade de destruir toda a atividade porque eu... Repare, eu até posso passar, por exemplo, de uma activity para outra, é um on-stop também. Posso, por exemplo, clicar num botão que me abriu uma página web, é um on-stop também. Está ali, on-hold, já lá volto e quando voltar eu quero que esteja lá a mensagem da numeral. Só pode estar numa atividade ao mesmo tempo, não é? Só está numa atividade a execução on-resume ao mesmo tempo. Como é que nós fazemos então, com que a mensagem não se perca e que o rapaz possa dizer que goste de ti e que ainda assim ele cai em cima. Através de estado. Portanto, o estado que basicamente se traduz num objeto chamado bundle, que não é nada mais nada menos do que um... Aquilo não é mais... Mato? Aquilo é maluco forte. Eu acho que sim, eu acho que é mais maluco. O quê? É mais maluco. Pulei. Pulei. Não, acho que é mais forte. Desculpa, eu acho que não. É um tipo qualquer interno que eles têm. É uma coisa chamada bag. É um bag of values. Aquilo não é um... É um hash map, mas é que eu posso pensar como se fosse. Aquilo usa uma estrutura interna deles que eu não... E o index ou não com o valor que está guardado. Sim, mas basicamente é isso. Faz o trabalho de um hash map, está bem? Faz o trabalho de um hash map. Basicamente, key value map. Ok? Eu dou-lhe um nome, espeto lá para dentro o valor, seja uma string ou... Mas é para transportar estados entre atividades? Ou na mesma atividade. Ok. Imagina. É equivalente à sessão, não é o mais próximo do objectivo. Ok. Sim. Podes ver isso dessa forma, seguidas. Mas dentro da mesma activativa, tipo, funciona muito bem porque... Estou assim, quando vou a rodar... Oi, espera aí. Guardo a mensagem da namorado. Quando ele reconstrói a mensagem toda, volta a meter a mensagem da namorado outra vez. No mesmo sítio. Queres saber? É um array map com par string object. Só para não ser mais. Na prática, o que é que acontece? Existem mais dois callbacks para isto, ok? Este, onSaveInstantState. E este, onRestoreInstantState. Ok? Basicamente, o onSaveInstantState é chamado a algures antes dele destruir a activity. E o onRestoreInstantState é criada e nós aí já devemos ter referências para os elementos da view e já podemos lá voltar a depositar a mensagem. Ou seja, vou-vos mostrar isto agora aqui num pequeno exemplo. Que eu tenho por aqui, tudo bonito, ok? Ok? A segunda coisa que eu mais adoro no Android Studio. Embora agora não faça a mim, peraí, tenho que sair daqui. Embora não serve alguém trabalhar com este full presentation. Portanto, sabes, quero mostrar aqui que a minha main activity extend activity. Minha main activity tem o tal method onCreate. Eu aqui faço coisas, vou então... Este set content view é a tal função que me permite dizer, olha, este é o layout que a minha activity utiliza. E, por exemplo, este find view by ID permite-me dizer, olha, dentro deste layout vamos chegar um elemento com este ID. Pode ser um botão, pode ser uma text view, uma caixa de texto, pode ser uma label, pode ser o que eu quiser. Eu coloquei aqui, fiz override a todos os callbacks possíveis e coloquei um log, eu vou-vos mostrar no logger a sequência pela qual todos os métodos são chamados. Eu vou ver que é exatamente igual àquela que eu vos mostrei na imagem. E então tenho aqui o onRestoreInstantState, o onSaveInstantState, basicamente o que eu estou aqui a fazer. O bundle tem entre estas funções, put e get, getInt, getString, get qualquer coisa. Atenção que só... Vou-vos contar uma pequena mentira, ele só suporta tipos primitivos. É falso, mas para vocês passa a ser verdade. E então, lá está o par countValue e o valor, qualquer coisa que está na minha variável count. Quando ele restaura o estado, vou buscar o tal countValue, aquele zero é só um default value se o countValue não existir, e volto a colocar na minha variável countValue, acendo a um elemento qualquer da minha vista e vou colocar lá dentro esse valor. E vamos ver de facto o que é que esta aplicação consiste. Isto é a minha aplicação aqui para o Nuno. Não sei se tenho espaço para isto. Isto é a minha aplicação para o Nuno. É para ele poder contar quantos é que vocês são. Falta guardar isto depois numa base de dados, vai ser. É para ele poder fazer uma estatística de quantas pessoas é que vêm. Chama-lhe o evento para o Nuno. Acho que sim. Ok. Portanto, basicamente, reparem. Eu vou chegar aqui, só posso contar aqui várias vezes, cada vez que tem um evento neste botão, que faz somar o valor que está aqui. E então, quando eu rodo o ecrã, supostamente ia perder esta cortagem. Isto ia voltar a zeros. Agora não vai porque eu tenho o estado a ser guardado. Ok. Por exemplo, eu vou rodar o meu dispositivo e ele vai recriar toda a viú outra vez. E reparem que o 6 mantém-se lado. Está bem? E agora vamos ver exatamente qual foi a sequência de ações que foram executadas. E reparem. Começamos pelo método onCreate, onStart, onResume. Quando eu rodei o dispositivo. OnPause, onSave Instant State, onStop, onDestroy. E a partir daqui agora vamos criar outra VG Activity. E vamos fazer a história mesmo antes do onResume. Ok? Portanto, esta é a sequência. Está bem? Se vocês terem este em mente, eu sei que isto parece que está assim um bocado colado por fita-cola, mas não está. Se vocês terem esta sequência em mente, corre sempre tudo bem também. Garantido. Vou já agora, só naquela da maluquice, mostrar-vos o que é que acontecia se eu comentasse estas alunhas de código. Portanto, lá se vai a minha aplicação bonita. André, quando apareça novamente a caixinha, clica no visto no aplicativo. Portanto, aqui está. Vou contar, não sei quantos é que vocês são. São os quantos? Podes, vamos lá. Se eu então rodar o dispositivo. Pronto, vocês já sabem qual é o desfecho desta história. Não fui guardado. Vou destruir tudo. Volto a iniciar e volto a meter logo o valor que está originalmente na minha variável campo, que é zero. Isto também fazia bastante confusão. Eu achava que isto era estupido para não te chamar nomes ao Android. Mas... Leja vista. Vou fazer aqui um pequeno desvio do Happy Path. Está bem? Porque sinto que tem que fazer. Eu já dei formação em Android há algum tempo. E aconteceu-me uma vez uma história engraçada. Porque foi uma rapariga que... Já foi uma rapariga, ok? Acalma-se. Foi uma rapariga que já tinha tido aulas de programação Java comigo. E então fazíamos tipo um jogo do Gal. Então no Android, ok, vamos fazer um jogo do Gal outra vez. Mas agora é visual. E a pessoa pode clicar para fazer as suas jogadas. O que acontece? Ela basicamente foi o código que tinha feito no Java e escutou dentro do método de cliente da aplicação Android. E que tinha lá um ciclo. Não sei se vocês estão a perceber o que acontece. Mas não acontece nada. Não acontece nada. Porquê? Porque este é um sistema de programação Android. É event-driven. E vocês têm que respeitar isso. Têm que respeitar isso e têm que arranjar uma forma da vossa lógica em encaixar neste esquema de vocês mostram uma coisa ao utilizador, o utilizador dá-vos um feedback e vocês agem sobre esse feedback. Utilizando os callbacks de Activative. Porquê que não acontecia nada? Porque o modelo de... O Android usa um modelo de single thread, ok? Single thread, pelo menos no que toca... Ah, no que toca... Isto não é verdade, mas... Usa um modelo de single thread neste sentido. Quando um processo é criado, quando a aplicação é criada, ele cria uma thread chamada main thread ou UI thread. Não sei, eu tenho a passar o que vocês quiserem. E esta thread é que é responsável por criar os vossos componentes. Ela é que é responsável por renderizar a view e ela é que é responsável por responder a todos os eventos de toque do utilizador, a todo o feedback que o utilizador dá à vossa aplicação. Se vocês bloquearem esta thread está tudo estragado. Está bem. Não acontece nada. Portanto, longas operações já têm de ser feitas noutra thread. Sim. E se nós quisermos que o programa corra em background? É possível. É possível. Vou-te mostrar no final uma coisa chamada service que vai servir exatamente para isso. Podias, dentro de activity, ter lá um código e criar uma thread. Está bem? É válido. Mas, vou-te relembrar o que aconteceu há bocado com o valor da variável count. O que é que achas que vai acontecer com a thread quando eu rodar o ecrã? Ele cria uma nova thread. Imagina o seguinte isto. Agora podemos falar aqui de coisas muito atramadas. Eu criei uma nova thread que me faz um pedido HTTP para ir buscar qualquer coisa. E o utilizador lembra-se de rodar o dispositivo. Pronto, lá vai. Mais um pedido HTTP. E ele lembra-se de rodar o dispositivo outra vez. Pronto, lá vai mais um pedido HTTP. E temos de estar nisto o dia todo. Está bem? Na mesma activa. É um bocado chato. Então, senhor, como é que resolvias este problema? Estás a falar, colocava numa background thread. Não, não é uma thread. Colocava numa background thread. Posso fazer isto de várias formas. Posso usar uma coisa que são loaders, que eu não vou falar, já sei um bocadinho fora do tal HAPPYPATH. Dias usar... Aqui há sintaxe que não resolvi o problema, pelo menos não de uma forma fácil. Ou então podes usar um serviço. O serviço eu digo ainda. Como? 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 Permite continuar a thread enquanto eu reconstruir a thread? Ou virar? Permite-me libertar o trabalho da main thread. O serviço basicamente é qualquer coisa que executa mesmo que a tua aplicação não esteja a executar. Pode estar ali executar em background, com uma prioridade alta a tendas. mas executa no background. Eu posso, por exemplo, criar um serviço que de x em x tempo vai fazendo updates à minha aplicação. Por exemplo, vai fazer um pedido HTTP ao meu servidor e buscar mais informação, por exemplo. A plataforma tem um mecanismo que me protege contra estas coisas parvas, como aquela que a tal rapariga fez. Se a vossa aplicação não responder durante 5 segundos, a input do utilizador, ela bloqueia, está aqui um ANR, Application of Respawning, qualquer coisa deste ano. Quem é que já viu uma coisa destas? Já viste que busqueias móvel nesta aplicaria? Não, 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 não. Eu já vi isso numa aplicação que não era minha. E estava no market. Eu até tenho um exemplo preparado para isto, mas não vos vou mostrar porque eu nem sempre consigo disputar o ANF. Só bem 80% das vezes e eu leio morfismo que vai acontecer agora. Portanto, One does not simply block the UI thread. Existem duas regras para o modelo de programação ciclo thread do Android. 1. Não bloquear a UI thread. 2. Não bloquear a UI thread. Está bem? Não faço isso, é muito mal. 3. Não bloquear a UI thread. 1 e 2. Eu não percebo isso. Pronto, era só isto que eu vos queria chamar a atenção. Evitem esse genre de coisas, ciclos muito demorados, de processamento muito complexo porque isso vai azar a vossa aplicação, vai torná-la pouco responsiva e pode até provocar glitches no processamento. É, vamos falar um bocadinho de user interface. Não vou poder muito a favor falar da user interface, acusar-vos de existir aqui bastantes coisas interessantes por onde eu podia agarrar, mas um dia perder mais tempo do que aquilo queria. Mas, basicamente, a user interface são elementos que compõem a user interface. Esses elementos podem ser botões, podem ser listas ou pode até mesmo ser um layout. Um layout é uma view, um botão é uma view, também são tudo view elements ou UI elements. Tudo isto é definido em XML, ok? E eu posso agora agarrar num layout e associar a view, como já vos mostrei anteriormente no Activity. Todos estes elementos, todos estes elementos ficam dentro da pasta res. Os layouts ficam dentro da pasta layout, ok? Se tiverem imagens, já agora, alguém sabe onde é que fica? E existem, depois, outros elementos que ficam no menu, ou nos veem isso. Veja, agora vou só mostrar aqui o aspecto de uma view, só para vocês terem. Portanto, este é view daquela tal aplicação. O que é que eu tenho? Uma coisa chamada Relative Layout, é um contendor onde eu posso colocar elementos, este Relative Layout. Existem vários tipos de layout, Relative Layout, Frame Layout, Linear Layout. Muito cuidado com a utilização deste Relative Layout, que isto é bastante disponível. Existem vários tipos de layout porque cada um deles faz com que os elementos fluctuem de forma diferente em relação ao layout, ou uns em relação aos outros. Por exemplo, o Relative Layout, todos os elementos são definidos relativamente uns aos outros. Eu defini este, e agora este define below aquele. Como é que eu faço isso? A cada elemento eu posso associar um ID. Já vos vou explicar exatamente como é que eu dei o nome a isto. E agora eu digo below o ID daquele elemento. Por exemplo, aqui em baixo, volta a fazer a mesma história. Below este. E aqui, eventualmente, é a mesma coisa. Todos nos provostos. Até podia ter usado um caso. Foste lá, pá. Isso é correto que as espigas de alumata te colocas. Fui para ser. Quero é que expliques como é que tens a alumata que se viu com um clique. Mas eu queria mesmo aquele efeito. É possível meter um on-click numa TextView. TextView é um label, correto? Basicamente é um pedaço de texto que eu coloco de determinado sítio. Bota-me uma foto, não podemos chegar acerca disso. Mas cada elemento pode ter um conjunto de propriedades, embora que bastantes sejam comuns a todos eles. Eu não queria dizer nenhuma mentira, mas eu creio que estes dois atributos são obrigatórios em qualquer elemento da View. É importante definir qual é a dimensão do elemento. Match parent significa que ele vai usar a mesma dimensão, neste caso, de largura, que o seu contentor, que é o Relative Layout, que ocupa todo o espaço de activity. Este Rap Content significa que vai envolver o conteúdo à justa. Achei-se-me de ter algum pé e um espaço de activity. Mais coisas que eu posso dizer acerca disto. Por exemplo, no... Tens só mais um. Tens o Match Rap e tens mais um, que é o Feel, que preenches com a suerte o resto. Ou seja, vê o que é que está ocupado e preenches o resto. Ah, mas o Feel Parent é igual ao Match Parent? Ou são Layers? 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 Ah, não me interessa. Ainda está lá. Está lá. E é para quem? Gostar de colocar... Posta de cerveja e no seu Layers. Já descartado aqui. Ainda está lá. Outra coisa que eu posso fazer, por exemplo, um botão é associar um texto. E isto não é um texto da mão. Isto é aqui uma coisa, um Arroba String, qualquer coisa. E aqui tem um Arroba Id, qualquer coisa. Isto, na realidade, são também recursos. São recursos que eu defino dentro aqui desta pastinha Values. Neste caso... Ah, acho que é só o Id, então. O Id não é um recurso. O Id é um nome que eu defino aqui. O TextSec é um recurso que está aqui neste fecheiro String. Mais uma vez, é um fecheiro XML, onde eu associo o nome da String ao valor de uma String. Alguém sabe porquê que isto é... Porquê que é importante usar este mecanismo de String? É uma mecanismo internacionalização. Exatamente. Portanto, para eu poder dizer múltiplas línguas, depois eu posso agora... Criou aqui um fecheiro String-RU e traduz a minha aplicação para russo. Porquê que isto tem esta estrutura? Não sei, mas é mesmo assim. Mas o que é certo é que... Um exemplo de Tesouro de Interfaces. Mas o que é certo é que... Eu posso definir as coisas desta forma. Arroba o tipo. Ou seja, a Id, String, Drogl ou outro elemento qualquer. Existem imagens que eu já não vou falar. Barra o seu nome. No caso de ser o Id de um elemento, eu depois posso aceder diretamente no código, através deste r.id.btn. Está bem? Acho que é que isto é importante. Atenção! O Id não é o nome da fecheira? Desculpa? O Id não pode ser o nome da fecheira xml? O Id não pode ser o nome da fecheira xml? Não pode. Isto é uma afirmação ou uma pergunta? Toda coisa não está. Eu acho que pode. Não, pode. Mas, por exemplo, o layout é dado por... Por exemplo, eu posso aceder ao layout em código, que é r.id.bonto o nome do layout. Posso ter um elemento dentro deste layout que tem o mesmo Id? Estou dizendo do xml. Ok. Não sei se percebi a tua pergunta, desculpa. Ali é, onde faz o Id, faz o error mais a Id. Ah, isso. Mas, sabes qual é o significado do mais? Agora não é. O significado do mais. Mas eu acho que isso pode ser um tipo de fecheira xml. A parte desta, arroba string porque tens um fecheira xml chamado string. Sim, 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 sim. Não, sim. Ok, já percebi. Sim, sim. Acontece exatamente por causa disso. Mas aqui neste caso não. A Id não é porque existe um fecheiro chamado Id. É porque existe um elemento chamado Id. Sim, sim. É porque é que estou a estabelecer este paralelo. Porque o Android Studio usando as tools que vêm com SDK para fazer uma magia um bocado estranha. A realidade, quando vocês criam um elemento qualquer em xml, por exemplo, ou criam uma nova layout, ou criam uma nova string, o Android Studio, o Zoom Atul, cujo nome eu não me recordo. É porque é uma classe que gera uma coisa chamada R, uma classe chamada R, que está ali um bocadinho refundida na vossa aplicação. E essa classe R pode ser usada para eu aceder a estes elementos. Na realidade, R é uma classe e Id é uma inner class dentro dessa classe. E BTN é um inteiro dentro dessa inner classe, a classe R. O que é que valor é que esse inteiro tem? Um identificador para o elemento. E é assim que eu consigo aceder ao meu código. Portanto, aqui eu tenho tal BTNCount e aqui alturas. Eu vou buscar o R.ID.BTNCount. Já agora vou-vos só mostrar o tal fecheiro R, só para causar um bocadinho pânico. E eu vou... Se eu não me engano, eu vou deixar aqui. Não, nem aqui... 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 Acho que ia cortar. Portanto, reporem, esta classe é autogerada, não mexam nisto. Muito provavelmente vocês nem sequer encontram isto, não vou mexer. Mas o que é certo é que... Se fores dar um direito sul e fizeres contra o colíquio, porque chega aí, não te queres. Um direito sul e fizeres contra o colíquio no momento e chega no colíquio. Isto que vocês estão aqui a ver, não é magia nenhuma, está bem? Por exemplo, para quem já experimentou isto num eclipse, é uma dor de cabeça. Às vezes jogarem a ver este e fecharem. Se vocês tiverem, o problema é não fechar uma tag. Não fechar qualquer xml. É que isso é só fazer, talvez fazeres um tiro lá. Às ações de fazer clínico, aquilo não serve. É muito chato, é muito chato mesmo. Mas pronto, ok. Foi mais um pequeno editor do tal... Estas lá. Estas lá. Estas lá. Estas lá. Estas lá. Estas lá. Isto é... Que alguns slides exemplificaram... Isto que estávamos aqui a falar. Portanto, r.layout.activat.emain, porque eu tinha um layout dentro da minha pasta activity. Ou, por exemplo, aqui, r.addy.ptn, e eu tenho aqui um elemento chamado btn, e eu uso a função findById, passando este inteiro, vocês forem ver a assinatura da função findViewById, ela recebe um inteiro. E, agora, eu fico, neste meu layout, uma referência para aquilo. Não façam referência a ideias que não estejam dentro da vossa activity. É possível, ele vai cumprir lá, mas este peixe vai arrebentar... É tudo que isso que são. Não façam isso, porque não é lá o mecanismo. Ah, mas... Falando aqui um bocadinho atrás... Ao mal que eu gosto de designer, não prestei muita atenção aqui à user interface, mas eu aconselho-vos vivamente, porque eu acho que é muito importante. Eu gosto de... Eu gosto de user experience, eu gosto de ter aquela experiência de utilização que é própria da plataforma que eu estou a utilizar. E, portanto, eu aconselho-vos vivamente a verem quais são os princípios de design da plataforma Android. E, mais recentemente, a Google lançou o Dicto Material Design, que é... Isto são todos exemplos do material design. Quem é que já tem a versão 5.0? Entendeu? Está bom? De certeza que gostam deste? Está bom. E aconselho-vos também a ler um bocadinho a cerca deste Dicto Material Design. Aqui vocês têm tudo, desde os quadrões que se usam, dimensões, tudo e mais alguma coisa que hoje, iconografia... E acho que vale a pena perder um bocadinho de tempo disto, os vossos utilizadores vão agradecer-vos melhor. Ok. O mecanismo, na minha opinião, dos mecanismos mais importantes da coletofama. O intento. O intento, na prática, se uma activity é uma ação que o utilizador pode executar, então o intento é a intenção de executar essa ação. Ok? É com o intento que eu mudo de activity. É com o intento que eu chamo, basicamente, qualquer componente da plataforma online. Eu posso passar data do intento, é um facto. Está lá escrito. O intento não é um app component ou um componente aplicacional, mas, como eu vou dizer, ainda assim, é muito importante. Existem dois tipos de intentos, está bem? Existem os intentos implícitos e os intentos explícitos. Isto está bastante detalhado na documentação, mas normalmente o pessoal não lhe, e depois fica um bocado à toa com estas coisas. O intento implícito e explícito usam, precisamente, a mesma classe, a classe intente. Mas passamos para antes diferentes e eles acabam por fazer coisas diferentes. O intento implícito é um intento onde nós designamos, queremos executar uma certa ação, eu quero abrir um URL. Está aqui. E avias o intento, dizes, quero começar numa activity, que me abre este URL e a plataforma vai à procura de uma aplicação que possa fazer isso. Portanto, isto que me podem ver é um mecanismo extremamente desacopilado e que me dá a capacidade de eu reutilizar a funcionalidade de outra aplicação. Isto é uma coisa espetacular. Na loucura, eu posso chamar uma activity de outra aplicação qualquer e depois receber um valor dessa activity quando ela terminar. Por exemplo, selecionar um contacto. Em vez de eu ter uma activity específica e andar mesmo em acessar a API para acender aos contactos, eu posso simplesmente chamar a activity que me lista aos contactos e pedir ao utilizador para selecionar um contacto. e essa activity depois retorna-me esse contacto. Posso fazer coisas desse jeito. Posso criar um evento. Chamo uma activity, pretendo criar um evento e eventualmente vou parar algum calendar ou outra aplicação qualquer. Vocês já viram, de certeza, um pop-up que vos pedo para escolher uma aplicação para abrir um certo elemento. Aqui está um pequeno exemplo. Como eu entendo, eu passo este action view. Isto é uma string. Esta string pode ter um valor qualquer e não me interessa bem. Dá jeito de conhecer aquelas mais utilizadas na documentação. Eu posso criar as minhas próprias. Eu posso criar funcionalidade que exponho para outras aplicações. Eu posso... Não queria falar muito acerca disso, mas posso falar. Eu passo uma data. Neste caso, deve ser qualquer coisa do tipo guri. Eu faço aqui este guri.parse. E, então, quando eu faço state activity, internamente, a plataforma Android vai analisar esta ação. Vai analisar este turninho e vai decidir, olha, eu tenho que chamar aquela aplicação. Aquela aplicação é que vai fazer o que o utilizador quer. Vou só abrir aqui uma outra aplicação que vos vai decidir um bocadinho mais acerca disto. Ok. Bom, mas isto não pode ser só coisas assim, na mesma hora que eu não quero um DNS, mas isto não pode ser só coisas incertas. Portanto, isto tem um intento explícito onde eu indico especificamente qual é o componente que vai ser chamado. E, obviamente, é este o esquema que eu vou usar para andar de activity em activity da minha aplicação. Portanto, aqui, o construtor de intento é um bocadinho diferente. Ele recebe, aqui é activity, na realidade não é activity, é uma coisa chamada context. Exato. Ele recebe aqui uma coisa, recebe com primeiro parâmetro uma coisa chamada context. O context é, basicamente, uma interface que é dada, cuja implementação é dada pela plataforma e que disponibiliza informação acerca dos recursos da aplicação e disponibiliza também funcionalidade. Funcionalidade para começar uma activity ou outro componente qualquer. Na realidade, a classe activity estende de context. Não é bem de context, é de context rep. Context rep ou extend de context. Existem vários tipos de contextos, mas eu não vou entrar nesse esquema. Portanto, aqui, por exemplo, qualquer que seja este activity, esta função poderia ser chamada dentro de um botão, por exemplo. E o utilizador, quando clica neste botão, passamos para activity ou login activity. Ah, valeu. Vou-vos mostrar agora um pequeno exemplo. Ok... Não vos parece muito estranho este esquema dos ovos intents. A mim fazia-me muita confusão no início. Um intento explícito, ok, era muito fixe e tal, era fácil de usar, mas andava a passear de aplicação para aplicação, mas depois uns intentos implícitos ficavam um bocado a abandonar. Ok, eu tenho aqui uma aplicação que, por exemplo, este botão, este botão está associado no evento que me vai chamar a Second Activative. Eu vou aplicar, passo para a Second Activative, tão simples quanto isto. O que é que aconteceu à Main Activative? O que é que aconteceu à Main Activative? Hã? O quê? Não está. Não está. Não está. Não está. E, portanto, quando eu fizer isto, o que é que vai acontecer à Main Activative? Não está. 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 Eu posso, também, já vos vou mostrar como, posso passar valores à próxima Activity. Está bem. Este intento tem a capacidade de receber, também, pares, nomes, chave, valor, um pouco à semelhança daquele bundle que guardava o estado da Activity, eu posso também passar-lhe valores e, portanto, vou-lhe passar o valor 42 e ao clicar nele, recebo aqui o valor 42. Por exemplo, tenho aqui um... vou escrever aqui um URL qualquer, ele não vai abrir porque não tenho ligação à net, mas... quando eu clico em Open URL, ele vai aceder ao texto que está naquela caixa de texto e vai executar basicamente aquele código que estava naquele slide, que vai criar um item de um plícito, vai-lhe passar a ação de visualizar qualquer coisa e vai-lhe passar a data... vai passar na data... vai passar na data o URI que eu indiquei. A plataforma vai analisar, ok? Isto é um URI HTTP... isto é um URI, é um URL, começa por HTTP, isto é um browser a abrir, ok? Vamos chamar aqui um browser. Ainda podia ser Skype, o telefone... Podia ser qualquer coisa, vou-te mostrar... já te vou mostrar o código destes três botões para tu veres que pode ser qualquer coisa. Por exemplo, este Open Contact List, eu vou clicar, ele vai abrir a lista de contactos. Eu criei aqui três contactos ao início do Bob, só para... isto não está vazio. Mas, por exemplo, este Creative... por acaso este... Eu estava a dizer de cima, aquele HTTP... se começar a pôr outro tipo de identificador... Sim, sim. Telo dos pontos... Chega a ser um pouco mais complexo do que isso. Eu, na realidade, não vos estou a contar a história toda. Existem mais parâmetros que a plataforma tenha atenção quando decide qual é a aplicação para começar, está bem? Eu posso até mesmo ter em atenção isto, está bem? Pois é, isto é o que eu vou perguntar. É, é o que estavas a dizer há bocado. Se isto fosse... começasse por Skype, ele pude... A própria aplicação Skype podia dizer, olha, quando alguém tentar abrir um URL, comece por Skype, dois pontos, barra, barra... Eu... eu quero isso. Manda para aqui. Como é? Eu posso fazer isto, posso registar... É isso. Chama-se isto um Intent Filter. Ok. Como posso fazer com outra coisa qualquer? Este Creative... não vos vou conseguir mostrar porque não tenho registrado. Mas eu, de facto, eu mandei a informação para aqui. Mandei a data de início, a data de fim, o título... Mandei aqui uma série de coisas, mas vou-vos mostrar o código. Vai dar para vocês perceberem a mesma. Aqui, por último, vou fazer aqui uma macacada. Um Intento cuja a ação não existe. Onde é que ele vai? Da barraca. Portanto, também dá jeito que vocês conheçam que tipos de ação é que se podem desempenhar para poder, de facto, utilizá-las. Portanto, vale a pena consultar a documentação para verem esse tipo de informação. Portanto, Intento Explícito, acho que não tem assim grande conversa. Um bocadinho mais para baixo. Um Intento Explícito, com passagem de informação. Portanto, tenho ali o tal Put Extra, onde eu, mais uma vez, dou-lhe um nome e passo o valor. Já vos vou mostrar como é que eu posso agarrar este valor na outra Activity. Um Intento Implícito. Um Intento Implícito. Isto era aquele do URL. Portanto, mais uma vez, eu digo qual é a minha intenção. É ver o quê? Isto. Está bem? Isto é um URL. Aqui, em baixo, é um bocadinho diferente. Eu também quero ver, recordem, a ação, fiz isto de propósito. A ação é exatamente a mesma, Action View, mas o tipo, o URI é diferente. E existe uma aplicação. Está preparada para responder a este tipo de ações que comecem por, ou que tenham a cura. Está bem? Acho que isto responde aí à tua questão. Aqui, basicamente é um Intento Implícito, mas onde eu passo informação. Também nada de especial. Eu digo, agora a minha ação é um bocadinho diferente. Action Insert. Também tenho uma data, está bem? Isto aqui é um URI. Está aqui nesta... Está definido nesta classe. E eu passo uma série de informações para lá. Está bem? Isso. Por isso também podia receber. Em todos eles, eu acabo, termino com StartActivity porque eu sei que aquilo do lado lá é uma Activity também. Neste caso aqui. Não existe. Portanto, não vai acontecer nada. Isto é Java 8? Não, isto é mariquiços do Android Studio. Ah, ok. Ele usa a sintaxe dos lambdas, mas se eu clicar aqui, o gajo faz um fogo. Na minha SecondActivity, só para vos mostrar isto, eu posso aceder ao Intente que foi usado para me chamar. Está bem? Eu posso aceder ao Intente que foi usado para me chamar. Ao fazer GetIntent. É um método de Directivity. Se esse Intente tem Extras, eu posso também fazer GetExtras para aceder ao Altos Extras. Neste caso, eu verifiquei só se ele tinha, tinha, se não tinha. Fazia nada. E fui buscar aqui o tal Sun Valley e aí mostrei com este Tost, que é aquele pop-up que vocês exigiam bem no final da Activity. Ok, vamos. Não é um conceito assim extremamente complexo. Não sei se me vais falar a seguir, mas depois eu podia colocar-nos Extras e outras coisas para quando retornasse. Sim, sim, sim. Eu também posso depois, a minha, esta SecondActivity também podia retornar um valor para a minha Inactivity, então. Agora eu podia passar outros valores para a SecondActivity, se fosse necessário. A maneira de passar outros valores é lançar a outra atividade novamente ou simplesmente colocar lá no Intente os parâmetros, os argumentos? Como da SecondActivity para a mãe? Existe um processo para fazer isso. Ok. É um bocadinho mais chato. Em vez de eu chamar a... Começa por isto. Em vez de eu chamar a StartActivity, tem que chamar a StartActivity for Result. E depois tem que implementar mais um callback na MainActivity e depois tem que fazer mais umas macacadas na Outra. Também. É um bocadinho mais chato. Não cedam à... Não cedam à... Aquela coisa de... Passarem tudo de enfiada para os intentos, está bem? Se vocês, na Outra Activity, tiveram a oportunidade de aceder aos dados de outra forma, façam isso, está bem? Por exemplo, vocês têm um User. O User tem o FirstName, o LastName e o Age. Se vocês vão estar a passar esses três parâmetros depois do outro lado para construir o User, acaba por ser um bocado... Um bocado chato. Eu... Há uma forma de eu passar o User no intento, mas vocês não vão querer ir por aí. Certo? Certo. Ok. Já não temos muito tempo, não sei se eu vou falar disto tudo. É uma boa atividade. Não pode passar objetos complexos de antiguidade a antiguidade. É uma boa atividade de programação, vai ter certeza. Mas não basta serializar aquilo? Desculpa. Não basta serializar o objeto? O problema é mesmo esse. É o basta serializar. Mas a serialização é feita de forma diferente. É feita... Em vez de... Tens que implementar uma coisa aqui chamada o Parcelon. E... Ok. Um estudo. Epá. É... E passas? Arranja uma base de dados. É o que te digo. Ou então... É muito esquisito. É muito esquisito. É sim. Isto eu te vou dizer off the record. Mas... Existem serializadores e serializadores de objetos de JSON. Existe uma coisa que é as shared preferences. Ou seja, as preferências partilhadas. Serializa o objeto para JSON das preferências da aplicação, que vai partilhado entre a aplicação apenas a tua. Eu vou tentar colocar um ponto mais na testa. Eu vou tentar colocar uma nota. É um teste para a aplicação também. É. É pá. Mas quem fala essas coisas? Pronto. Podes partilhar através de... 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 Verde. Traz. E... de... De... Dez. De... Porque o serviço é, de facto, um componente que pode realizar processamento demorado, no background, como estamos a falar há pouco. E, reparem que eu sublinhei uma palavra can, pode, porque pode, mas é preciso vocês saberem que, na realidade, o serviço também executa na UI thread, ou na main thread. E isso, pois, no newbies do Android é uma grande chatice, porque o pessoal pensa que o serviço vou conseguir fazer o download de um fecheiro com o serviço e depois lá vem o ARNR ou outra coisa qualquer. De facto, aqui também é necessário criar uma thread. Hoje eu vou vos arranjar uma forma de vocês não terem que se preparar de par com isso. Portanto, executa no background, não tem user interface, não tem qualquer tipo de interação com o utilizador, mais uma vez, precisa de ser declarado no manifesto. E aqui é uma coisa muito importante. Precisa de ser declarado no manifesto com a tag service, mas eu posso disponibilizar o meu serviço a outras aplicações. Bom, usando este atributo é que se porta-lhe igual a true. Nunca disponibilizei o meu serviço a outras aplicações. Portanto, não conseguimos de terem cuidado com isto. Quando na dúvida, meto-lhe a false. Se não me engano, eu li qualquer coisa do género que, antigamente isto por default estava a true, mas nas versões mais recentes estava a false. Não sei se estou a dizer alguma abacurada ou não, mas eu meto sempre a false. É isso? Exato. Então, quando na dúvida meto-lhe sempre a false, não vão estar vocês a expor este tipo de serviço mas não o querendo fazer, está bem? Pode ser chato. Pode ter alguma aplicação de segurança. O serviço, ao contrário, é activity. É assim, usa-se o intento à mesma, está bem? Para chamar o serviço. Também para o outro componente que eu play, o broadcast receiver, também se utiliza um intento para o chamar. Mas neste caso, é um intento. Porquê? Qual é o tipo de intento? Eu falei destes tipos de intentos. Explicit. Explicit. E este é? Explicit. Este é explicit. Este é um intento explicit porque sei exatamente o que é que quero chamar. E, portanto, eu vou criar um intento. Posso ou não passar-lhe informação e depois mando o serviço criar. O que é que acontece? O serviço tem também o seu próprio ciclo de vida. Não vou mostrar qual é porque eu vou-vos dar um tipo de serviço diferente do normal. E ele vai passar pelo ciclo de vida do serviço e, no final, o serviço tem que se terminar ele próprio e, portanto, já não existirá mais o processamento para fazer. E, portanto, a vida continua. Eu, pronto, para podermos continuar no happy path, em vez de estendermos a classe service, vamos estender a classe intent service. O que é que a classe intent service faz lá por trás? Um pouco antes de uma carrada de boilerplate code. Basicamente, cria uma thread, cria uma fila de pedidos e significa que eu posso ter até várias activities a fazerem pedidos para o mesmo serviço. E ele vai atendendo na fila. Mas vai atendendo-o cada vez. Quando vê que não há mais nada, determina-se ele próprio. E vocês não se preocupam com absolutamente nada. Espetacular. Agora, eu vou só abrir esse código. Portanto, é preciso estender de intent service e, basicamente, o único trabalho que vocês têm se fossem implementar o método on-handle intent, portanto, se fossem trabalhar mesmo com o serviço, tinham que implementar uma série de callbacks no caso de chaves. Portanto, aqui, o que acontece? A minha iniciativa-tip vai começar o vosso serviço e vai voltar outra vez ao seu look-tip e vai ficar à espera que o utilizador interaja com ele e o nosso serviço portanto, se faltar, não vou a fazer o tal log, vou puxar qualquer outra vez. Eu vou-vos mostrar aqui o tal serviço. Portanto, aqui está ele. Extend intent service. Precisa, necessariamente, ter um construtor que passe um parâmetro. Este parâmetro é só o nome da vossa worker trade. Isto dá bastante jeito porque depois no log eu consigo ver o que é que esta worker trade anda a fazer também. Tenho aqui alguns logs que vos vou mostrar. Não estou, de facto, a fazer download de nada, mas estou aqui a interromper a trade por 10 segundos só para chatear. Faz de conta que é um ficheiro bastante grande ao que estamos com dificuldades na vida. Mas qual é o interesse disto em comparação com lançar uma trade paralela que faça o que tem a fazer? Vou-te mostrar. Vou-te mostrar. Pelo menos vou-te mostrar uma das vantagens de usar um serviço. Por exemplo, tu não conseguias fazer isto lançando uma worker, tu próprio criando uma worker thread na activity. Não podias fazer isto. Não podias fazer isto. Está bem. Downloading the file. File download. Eu não estou sequer na minha aplicação. Sim. Por onde estamos? Ela está. Está bem. Está bem. Isto é muito bom. Está bem? Eu posso agora, imagina, eu estou a sacar alguma coisa ou estou a atualizar dados. Imagina, eu tenho uma aplicação que me permite registar qualquer coisa. Sei lá, fazes exercício, permite-te registar o peso que levantaste e tal e sincroniza-te com a cloud. Acabaste o teu treino, fechas a aplicação e vais-te embora. Então, se o update da informação tiver a mãe, se eu precisar de fazer vários pedidos na HTTP, por exemplo, ao servidor, pode ficar a mãe. É chato, não é? Fica no serviço e, definitivamente, vai até o fim mesmo que a tua aplicação termine. Está bem? Na loucura, eu até posso. Há formas de eu dizer, olha, de meia a meia hora, executa este serviço. E aí, eu nem preciso de clicar em botão nenhum. Meia a meia hora, vai ser inicializado o processo da minha aplicação, vai conter apenas a thread aqui do meu serviço e vai executar. Mas, se garante que, queridos que eu abra a aplicação, não estou a lançar mais uma cópia desse serviço recorrente? É pá, depois aí já vais ter que ter alguns cuidados. Por exemplo, neste caso, quando o utilizador clica naquele botão, é chato. Mas tu, acho que podes verificar se o serviço já começou ou não, não é? Tens depois formas de controlar isso. Se o serviço já começou, esquece. Se o serviço já começou, reinicia. Se o serviço já começou, espera que ele acabe. Se o serviço já começou, se o serviço já começou. E a resposta, há várias coisas. Só flags no internet? Só flags, sim. Não, como é que é o do stick e service? Isso tem a ver com as notificações ou com o serviço. Pode ser aplicado ao serviço. Mas, realmente, só flags no internet, quando estás a lançar o serviço, podes definir isso. Desculpa, só por cruziar-vos. É uma cruziar super interessante. Não sei o que é que ele faz. Podes lançar um Toast aí no final? Não. Não. Não se sair da minha aplicação. Este não é lá? Ah, não, não, não. Este não é até a entrada. Se a minha aplicação estiver executada, eu creio que o Toast tem mostrado. O que é? Se a minha aplicação estiver à vista, acho que o Toast tem mostrado. Sim. Isto não é erro. Sim. Mas, se eu sair da minha aplicação, não. Não, não é uma exceção. Existe um edge case? Isto é o que eu vou dizer. Ah. Se for rápido o suficiente, dá para ver. Desculpa. Desculpa, vou te enganar. Não dá. Não dá. É um intento de serviço, está a correr numa worker thread. Só a main thread é que pode aceder à view. Ok. Não dá a esquecer-se. Isto é uma coisa muito importante também. Tens que ter em consideração também. Cuidado com o acesso à UI. Só uma entrada é que pode aceder. Neste caso, se tu querias que fosse feito um pedido para atualizar imediatamente a view, se calhar já tinhas escrito por outra via que não o serviço. Ou então tinhas de ter um outro mecanismo qualquer que podia ser notificado quando o serviço acabasse. está bem? Neste caso, ter um acesso à base de dados e ter um Content Provider, que é o componente que eu não falei, é muito importante. E é por isso que eu não falei dele, porque eu ia te contar isto e o Content Provider é uma cena do Caraças permite-te fazer um monte de coisas, não só base de dados, mas permite-me ser notificado quando os dados que eu acabei de consultar foram modificados. a fazer muitas coisas interessantes. E não queria estar só a falar da continuidade. Pode-se continuar? Agora vocês vão ter que aguentar comigo mais um bocadinho. Eu vou só falar rapidinho do Broadcast Receiver. Eu acho que também é interessante. O Broadcast Receiver permite fazer várias coisas, eu aqui só vou falar de uma. O Broadcast Receiver não é nada mais do que um componente que responde a mensagens Broadcast, também mensagens que foram difundidas para toda a gente. Eu apenas digo, olha, eu quero ser notificado quando isto acontecer. É uma string, um pouco à semelhança daquelas ações dos intentos. Eu quero ser notificado quando isto acontecer e quando aquilo acontecer. O meu Broadcast Receiver é executado e é executada a sua função onde recive. Também tem que ser registado no manifesto, especialmente porque é no manifesto que eu vou dizer porque é que quero ser notificado. Já vos vou mostrar como é que isto funciona. Este atributo aqui ao fundo é muito importante e não é muito igual a true porque se estiver igual a false ele vai ficar desabilitado. Qual é a vantagem de desabilitar e voltar a habilitar Broadcast Receivers? Talvez ocorre assim, talvez. Não incomodar, talvez. Ok. Também, também. Mas pode servir porque, imagina, eu quero que a minha aplicação seja notificada quando tenho ligação à net. Talvez o utilizador seja da aplicação e ela está on-stop. Tenho necessidade de continuar à espera disso. Se calhar não. Então posso desregistar e voltar a registar uma outra vez quando o utilizador voltar à carga. A, muito importante, Broadcast Receiver executa-out na minha entrada. Portanto, também não podem demorar muito tempo. Tenho um time span um bocadinho maior. Portanto, vocês recebem um Application Not Responding no McActivity se não responderem em 5 segundos. No Broadcast Receiver acho que são para ideias. Mas eu não vos aconselho de testarem isso. O Broadcast Receiver serve para uma e só uma coisa. É fazer qualquer coisa muito rápido. Obter aquela informação e ir fazer outra coisa qualquer. Está bem? Por exemplo, obter informação de que está disponível qualquer coisa e, por exemplo, lançar um serviço para ir buscar essa qualquer coisa ou para ir fazer aquele processamento. Por exemplo, isto é um caso muito utilizado. Eu vou usar um Broadcast Receiver para lançar um serviço. Há ligação à rede. Chama este serviço para ir sacar o tal fechado. É uma possibilidade. Eu neste caso vou usar o Broadcast Receiver para perceber se tenho a ligação à internet ou não. Podem usar este código. Funciona. Reparem, Receiver com o nome da classe. Está Enabled e depois tem aqui uma coisa muito gira de que eu não falei, mas, por acaso, é bastante importante. É um Intent Filter. É com isto que eu digo que, olha, eu estou disponível para receber ações deste género. Está bem? Não sei se conseguem captar aqui a ligação, mas, por exemplo, o Google Chrome, há de ter algures, um Intent Filter, a dizer que está disponível para receber ações do tipo View e que está disponível para receber o RIS do tipo HTTP, dois pontos, barra, barra, e qualquer coisa. Portanto, a Executivitis também usou estes Intent Filters para se darem a conhecer, de certa forma, para dizer, olha, eu estou disponível para fazer este tipo de ações com este tipo de dados. É quase uma espécie de registrar um Event Handler, não é? Quer dizer, perante a questão operativa. É. E dizes qual é o Event. Dizes qual é o Event e dizes, este é o Handler. Um bocado, nesse sentido, sim. Ok. Portanto, mais uma vez, a programação Event Driven está aqui bastante latente. Aqui, o meu Wi-Fi Receiver faz uma coisa muito simples. Recebe aqui o meu Intent e recebe um contexto. Se eu não me engano, este é o contexto da própria aplicação. Se for um Mind? Acho que sim. Porque é o contexto da Aplication Contents. E recebe o Intent. Porquê? Porque eu posso também passar dados ao Broadcast Receiver, através do Intent. Vou buscar os dados. Ah, por exemplo, lá por cá estava, talvez, me a perguntar como é que depois podia passar, se eu quisesse passar um objeto mais complexo, eu depois poderia aceder a esse objeto mais complexo através disto. Repare, eu estou a sacar do Intent um Network Info. Não é um tipo primitivo. Ok. E é parcelable extra. Este Network Info teve que ter uma série de... Acaba mais a apontar na própria aplicação, não é? Sim, sim, sim. Mas, por exemplo, numa segunda Activa tive que recebia, por exemplo, uma coisa da classe User, mas acedei ela desta forma também. Não sei para te mostrar. E pronto, e vejo se acedei este Network Info e vejo se tem Wi-Fi ou não. Na verdade especial posso-vos mostrar isto a correr, mas não tem muita piada. Ah, coisa muito interessante. É o único sítio onde tenho a oportunidade de vos mostrar. Está aqui. Eu preciso de uma permissão para fazer isto. É assim que se declaram permissões na aplicação. Uses Permission e o nome da permissão. A gente sabe o que é isto. Se vocês tentarem aceder a qualquer coisa precisa desta permissão, tudo bem. Se tentarem aceder a qualquer coisa precisa desta permissão e ela não está lá. A aplicação fecha prematuramente. É um bocado arredondante, não é? Lá em baixo estamos a registar a ver se haver de um determinado evento e ele devia perceber que precisava daquilo. Epá, sim e não. Por exemplo, eu já tinha este código numa aplicação minha, mas não me lembrava onde é que ela estava. Então fui pesquisar à net. E havia um gajo que tinha um código bastante parecido ao meu. Mas precisava de 4 permissões. Era o que ele dizia. Resposta mais... Resposta com o vistezinho no Stack Overflow. Precisava de 4 permissões. Para quê? Só precisava de 4 permissões. Ou seja, o gajo que vai instalar a aplicação dele vai ver que, então, precisa-se. Precisa de aceder ao wi-fi, precisa de aceder à internet, precisa de aceder ao estado da rede e precisa de aceder a não sei mais o quê. O que é isto? Não quero. Eu pessoalmente sou bastante chato com isso. porque é que eu fui sublocado a ceder às minhas mensagens ou logo de chamadas do meu dispositivo. Não quero. Tchau. Já foste. É muito importante ter o controle e saber que aquele código vai precisar daquela permissão e eu se calhar posso fazer as coisas de outra forma. Pronto. Por exemplo, isto não é muito explícito, mas eu à bocada cedi à lista de contactos, certo? Se eu quisesse aceder à lista de contactos, mas sei eu fazer a mão, se calhar ia precisar de pedir essa permissão ao meu utilizador. Assim não precisei. Eu simplesmente liguei isto a uma activity. Essa activity dessa aplicação é que precisa de ter permissão para fazer aquilo. Eu só recebo. Para lançar o resultado. Não é necessário. Exatamente. É fixe porque eu posso usar funcionalidades da plataforma sem pedir permissões para isso. E não é nenhuma violação de segurança. A pessoa depois só termina a ação se quiser. Exatamente. Ela sabe o que é que... À partida sabe o que está a fazer. Mas se a pessoa selecionar um contacto, eu fico com os detalhes do contacto. Eventualmente sim. Está bem. Isso é a imagem implícita. E não precisas de pedir permissões. E não precisas pedir permissões. Pode ser vantajoso. Imagina que só precisas de fazer isto uma vez. Ou de vez em quando. Se calhar não vale a pena para pedir esse tipo de permissões à pessoa. Tem. Há um site muito gira. Eu não tenho aqui. Mas eu depois posso partilhar com vocês de outra forma. Que mostra as aplicações. As piores aplicações ao nível das permissões. Então mostra... É tipo rated by community. E mostra tipo... As piores aplicações. Vocês fazem ideia de quais as suas aplicações pedem mais permissões? É sim. É sim. É sim. Jogos para crianças. Sério? É. Jogos para crianças. Eu imagino o que é que eles vão fazer com os dados do papai e da mamãe. Sabes que aquilo é o espaço que prestam os telemóveis? É. Os putos instalam na boa. Para ele está tudo bem? O filho da minha colega. Quatro anos instalam. Jogos na boa. Joga o Assassin's Creed. E o caral assim. É assim. Estas os putos instalam. Pelo menos quando são os adultos de instalar. Então se marimbaram. Pior ainda. Não é? É verdade. É verdade. Toda a razão. É verdade. Avanção extrairista. Vamos lá. São 10 minutos. Não vais chegar na hora. Estão lá já. Ok. Eu já posso explicar porque é que isto aconteceu. Não wi-fi for you. O que é que apareceu ali primeiro o We have wi-fi? Porque este evento em específico é um bocado estúpido. Manda-vos a mesma notificação várias vezes. Mas tem a ver com o facto de a conexão wi-fi ter múltiplos estados. E eu não estou aqui a verificar. Onde é que é? Só estou a verificar. É wi-fi? Tem wi-fi? Não é? Não tem. Mostrou aquela coisa esquisita. O que é que eu vos aconselho a verem a seguir? Loaders. Assintasques. Andlers. Tudo o que tem a ver com o código assíncone. Aconselho-vos a ver content providers, reutilização de views. Eu não sou grande fã disto, mas aconselho a ver a mesma. E aconselho-vos a verem também otimizações. Existe um canal excelente no YouTube acerca de otimizações na aplicação. O que vai desde user interface como manterem-se abaixo dos 60 milissegundos de resposta. Dos 15 milissegundos de resposta ou 60 milissegundos de resposta. 60 fps. Exatamente. Mantendo os 60 fps ficando abaixo dos 15 milissegundos de resposta. E outras otimizações que mais, que são muito interessantes. Aconselho-vos a ler o ProAndroid. Isto mudou um bocadinho a minha visão da plataforma. Não sei o que é que existe no beginning Android. Não dá fácil ideia. Aconselho-vos a ver estes sites. Obviamente o site do próprio Android Developers. O Vagela que tem carradas e carradas tutoriais. O Groking Android que basicamente é um gajo que domina disto como caraças. Eu até descobrir isto, fortava-me de ler coisas no Stack Overflow e depois de ler isto descobri que metade delas estavam todas erradas. Portanto, é o que eu mais vejo no Stack Overflow e respostas erradas a nível da plataforma Android. E este repositório é no YouTube que tem carradas e carradas de bibliotecas que são porreiras para utilizar com Android. Estes são os meus contactos. O código que eu mostrei está todo disponível aqui. Acedam. Esta é a minha cena no Twitter. O meu email no site. Obrigado. Até à próxima. Aplausos. 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 Aplausos.